Se você está procurando como está verificando o seu canal no YouTube pelo celular, então você caiu no vídeo certo. Esse canal é uma benção, né? Vou ensinar você passo a passo, galera, passo a passo mesmo, de como está verificando o seu canal no YouTube pelo celular. É bem rapidinho e bem fácil, não é nada aquilo que você pensa, que o YouTube manda você procurar um navegador de computador para estar fazendo. Nada disso, é tudo pelo celular e rapidinho, então bora lá! Você vai abrir o seu navegador aí do Google Chrome, pessoal, e vai na barra de pesquisa e vai pesquisar por YouTube. Abriu essa tela aqui, galera, aqui se você clicar aqui na primeira pesquisa aqui, YouTube, vai abrir o aplicativo. E a gente não quer isso, galera, se a gente clicar aqui vai abrir o aplicativo, a gente não vai estar conseguindo estar verificando o número do celular pelo aplicativo do YouTube. Então eu vou estar voltando aqui, galera, na pesquisa aqui de novo, no YouTube aqui e a gente vai estar clicando aqui e segurando. Repare que apareceu essa aba aqui, né? E a gente vai nessa primeira aí, onde está escrito abrir em nova guia no grupo. A gente vai clicar. Repare que aqui embaixo abriu o símbolo do YouTube. Eu vou estar deixando aí as setinhas para você não se perder durante o tutorial. Então a gente vai clicar aqui nesse símbolo do YouTube aqui embaixo. E a gente já veio para essa aba aqui, galera. Porque se a gente clicar direto nas opções, vai abrir o aplicativo do YouTube, a gente não quer isso, né? E agora, galera, a gente vai vir nos três pontinhos lá em cima, nos pontinhos do navegador. Vamos clicar lá. Abriu isso aqui. A gente vai clicar nessa caixinha aqui embaixo, aqui onde está escrito para computador. Vamos marcar essa caixinha. Feito isso, a aba vai estar carregando aí modo computador, como se a gente estivesse em um computador, em um navegador, através de um notebook, de um computador. Enfim, agora a gente vai estar clicando lá em cima, onde está azul, onde está escrito fazer login. Vamos clicar aqui, galera, ó. Aqui eu vou estar colocando meu e-mail e senha, depois clicando em avançar. Cliquei em avançar, carregou isso aqui, pessoal, ó. Já está logado na minha conta. Agora a gente vai lá do lado direito, lá em cima, onde fica a nossa fotinha. A minha fotinha está escura, porque a foto é escura mesmo do canal, né? É um canal que eu tenho esses dias, mas eu não mexo nele, não uso. E a gente vai estar usando esse canal aqui para teste, para ensinar vocês a como verificar o canal do YouTube, né? Com o número do celular. Então a gente vai estar clicando em cima da fotinha, do lado direito, lá em cima. Vou deixar a setinha aí, marcando aí para vocês onde é que é. Cliquemos. E agora, galera, a gente vai vir aqui em YouTube Studio. A gente não vai clicar, porque se a gente clicar, vai abrir o aplicativo do YouTube Studio no celular. A gente não quer. A gente vai segurar aqui, ó. Segurou. E a gente vai clicar novamente, abrir nova guia no grupo. Vou dar um toquinho. Repare que lá embaixo, apareceu outro símbolo do YouTube. A gente vai estar clicando aqui, galera. Vamos clicar. Vai carregar aqui. Como se a gente estivesse no YouTube Studio, através do computador. Vamos clicar aqui em continuar. E aqui, pessoal, a gente vai vir do lado esquerdo, onde tem uma engrenagem aqui lá embaixo. Vamos dar um toquinho nela. E vai abrir essa aba aqui. Estamos próximos já de estar verificando o nosso número. Repare que aqui tem a opção geral, canal, padrões de envio, permissões, comunidade, informações demográficas. Os criadores, né? Contratos. A gente vai estar clicando aqui em canal. Aqui, pessoal, informações básicas, configurações avançadas e qualificação de recursos. A gente vai estar clicando aqui na última aqui mesmo. Qualificações para recursos, né? Então, a gente vai vir aqui nessa opção número 2, recursos intermediários. Vamos apertar aqui, ó. E vamos rolar aqui. Vamos clicar em verificar número de telefone. Repare que vai carregar. E veio para essa aba aqui, pessoal. E aqui, pessoal, é muito simples. Você pode estar recebendo esse código por uma mensagem de texto, né? E você pega o código de mensagem de texto e adiciona aqui. Ou você pode estar escolhendo aí uma opção aí por chamada. E vai estar falando para você o número do código. Você anota aí no papel e depois você adiciona o código. E para isso acontecer, escolha uma dessas opções. A de mensagem ou de voz. Você pode estar mudando aqui, alterando, ó. Eu vou escolher aqui mensagem de texto, né? E o país que você está. Se você está no Brasil, o país que você está. Como eu estou aqui no Brasil. E aqui você vai adicionar o seu número de telefone. É muito importante, pessoal, que você adiciona o número corretamente aí. Para não ter erro. Então, a gente vai estar colocando o número. O seu DDD, né? No lugar que você, a sua região, DDD. No meu aqui, no caso, é 44. E depois você vai estar colocando o 9 na frente. Que todo número aqui no Brasil está o 9 na frente. E feito isso, você vai estar colocando o número de telefone aqui. Eu vou estar adicionando aqui e já volto. Coloquei meu número aqui. E agora eu vou estar clicando em próximo. Cliquei em próximo. E aqui já veio para essa aqui. A verificação do número de telefone segundo a última etapa. Né? E aqui vai estar vindo o código por mensagem para você. E você vai estar adicionando. Olha lá, pessoal. Chegou meu código. Lá em cima. Viu a notificação? E você vai estar clicando aqui. E está adicionando o código aqui. Eu não vou verificar, né? Porque esse canal aqui como teste. E feito essa etapa aqui. Coloca o código e clica em enviar. Que vai estar aqui, galera. Feito isso, seu canal vai estar verificado. Vai estar conseguindo postar vídeo com mais de 15 minutos. Capa personalizada. E transmissões ao vivo. Respondem aí se vocês conseguiram. Estar verificando o canal do YouTube de vocês. E se você conseguiu. Se inscreva. Deixa aquele like para nós, galera. Comenta aí. Fortalece o crescimento do canal. E até o próximo vídeo.